Música Agora que Senhor Pobre de Deus, a comunicação está fazendo a cobertura da conferência de alimentos e roupas do Campeonato de Bíblia. E nós estamos aqui com a integrante da Regional 3, Marta Soares. E nós queríamos saber dela como foi a preparação, como foi a expectativa para alcançar a meta de roupa, de alimento para o final desse Campeonato de Bíblia. Bom, foram meses de árduas tarefas dia e noite trabalhando e nós estamos com uma grande expectativa. Aqui acabamos de concluir uma meta, ultrapassamos todas as metas e viemos aqui para ganhar. Corre porque não dá tempo de você entrar na Regional 3. Aqui é os 300 de Gideão e eles vão ganhar. Eita coisa boa! Gente, você não pode ficar de fora dessa tamanha dimensão que está sendo o Campeonato de Bíblia. E aqui a comunicação quer agradecer ao pastor Isamar Ramalho, presidente das Assembleias de Deus no estado de Roraima, ao pastor Aerto, líder da OMAD, aonde está fazendo esse grandioso trabalho. Venha fazer parte do Campeonato de Bíblia. É a comunicação fazendo a cobertura do Campeonato de Bíblia.